Ó, um grupo de amigos pescou um peixe com mais de dois metros e nem é só história de pescador não, viu? Esse peixe é uma piraíba, muito comum no Rio Araguaia. O guia Lucas Muniz, que liderou essa expedição, disse que foi a maior piraíba que ele já viu. A luta com o peixe durou cerca de 40 minutos só, gente? Poxa vida! Atraiu muita gente ali, viu, pra ver esse espetáculo, esse show. A piraíba foi rapidamente devolvida ao Rio respeitando as regras da pesca esportiva, o tal do pegue e solte, né? E tá aí a foto, pra que ninguém diga que é só história de pescador. Pegou mesmo o peixe, né? Poxa vida, mas 40 minutos pra conseguir, hein? Foi pouco tempo, normalmente leva horas e horas, né? Olha o tamanzão do bicho, é grande, hein? E o peso disso? Se o povo tava naquele barquinho ali, que é um barcão, né? Mas pra segurar um peixe desse, ei, ei, ei.